A nossa manchete principal aqui no UOL, vamos mostrar, é sobre a reação de Bolsonaro em relação a esse julgamento, né? Bolsonaro diz, não vou me desesperar, e aí ele emenda dizendo, eu sou imbroxável. Foi uma entrevista que ele concedeu à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, e no qual ele diz que ele é imbroxável e que tem bala de prata para 2026. Ele falou sobre os possíveis sucessores políticos, admitiu que pode passar um tempo fora do Brasil, como garoto propaganda, inclusive. Ele falou que pode ser garoto propaganda, até perguntou, mas garoto propaganda do quê? Propaganda de imóveis, ele disse, ele disse que foi numa lanchonete lá, e como tinha muita gente tirando foto, tudo com ele, ele acabou não pagando nada, ele falou, enchi, me enchi, enchi a barriga e não paguei nada, foi o que ele disse. Diz que não está preocupado com a ineligibilidade, não vou me desesperar. Falou, inclusive, que a mulher dele, se quiser, pode ser candidata. Ele falou, se ela quiser, ela pode ser candidata, mas ela não tem muita experiência. E ele disse, e ela é uma excelente cabo eleitoral. Bom, Josias, o que você achou dessas declarações de Bolsonaro à Mônica Bergamo e ele falando, eu sou imbroxável? É, a Mônica Bergamo publica na Folha uma entrevista muito interessante, uma ótima entrevista com o Bolsonaro. Nessa entrevista, o Bolsonaro exibiu uma conversa de bêbado. Às vésperas de ter os direitos políticos castrados por oito anos, ele repetiu o lero-lero, segundo o qual é imbroxável. Depois de fuzilar o próprio pé numa sequência de erros que levaram à derrota de 2022, ele assegura que tem uma bala de prata capaz de definir os rumos de 2026. Ah, mas não vou revelar. Tem a bala, mas não diz qual é. Então, o Bolsonaro, meio zonzo, ele exibe uma retórica de botequim. Esse falatório de bêbado continua repleto de falta de compostura e de asneiras. Entre uma expressão chula, porra e outra, merda, ele se refere ao golpismo que vai levar à sua inelegibilidade como uma grande conspiração. Ele não atacou as urnas na reunião com os embaixadores estrangeiros. O bolsonarismo radical, segundo ele, é feito de senhorinhas com bíblia debaixo do braço, senhorzinhos com a bandeira do Brasil nas costas. E o oito de janeiro foi coisa de infiltrados. Então, Fabíola, nessa versão, o encontro com os embaixadores foi um evento diplomático e o golpismo que veio antes e depois dessa reunião foi um complô das imagens de TV mancamunados com militares relaxados, financiadores distraídos, centenas de patriotas que depredaram as sedes dos três poderes na frente das crianças. Não dá para negar o inegável. Está aí, indagado sobre o que vai fazer depois do veredito do TSE, o Bolsonaro disse ah, não vou me desesperar. Em seguida, numa evidência de que já está fora de si, ele disse que num julgamento justo serei absolvido por unanimidade. Quer dizer, o Bolsonaro perde as urnas, mas não perde a pose. Ele demonstra que demora, que tem muita dificuldade para aprender que a política não é feita apenas de poses. Por trás da pose, é preciso que exista uma noção qualquer de respeito à inteligência alheia. No curto prazo, o Fabíola Pose, de vítima do Bolsonaro, pode render dividendos. Agora, o poder de influência do Bolsonaro tende a decrescer na proporção direta do interesse do eleitor, do eleitor conservador, de encontrar uma opção sóbria na direita nacional, uma opção menos bêbada. Então, a influência do Bolsonaro depende da incompetência absoluta da direita de oferecer uma alternativa. É esse o cenário. É uma entrevista de bêbado, Fabíola. Ai, Josias. E é complicada a forma como ele trata. O trabalho dele, ele fala essa questão eu vou ser garoto propaganda nos Estados Unidos, né? Como é que você analisa, professor Corbo, as declarações de Bolsonaro, inclusive sobre o julgamento dele, ele até fala da jurisprudência de 2017. Ele fala, aí não vale, né? A jurisprudência de 2017, 2017, já não vale. E ele fala, não vou me desesperar. Como é que você vê essa reação dele que está prestes a ser caçado, né? Ter seus direitos políticos caçados? É, Fabíola, sobre ele ser garoto propaganda, eu confesso que eu não consigo avaliar, teria que ver algum tipo de vídeo marketing, apesar do que eu não esperaria grandes coisas. Agora, a entrevista, ela tem uma série de problemas que são problemas que nós conhecemos. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é só que, como eu acho curioso, né? Esse representante do conservadorismo brasileiro, que em toda oportunidade vai sempre se valer de imagens sexualizadas, das mais chulas, das mais baixas. É sempre imbrochável, é sempre uma coisa que vai remetendo a relações sexuais. É um conservadorismo muito estranho esse a qual apela o Bolsonaro. Agora, sobre os aspectos jurídicos, né? O que ele vai tentar dizer, que ele tem uma bala de prata secreta, isso, né? Parece ser muito mais discurso do que qualquer outra coisa, quer dizer, não é muito diferente do pendrive do Marcos Duval, do pendrive do filho dele que foi buscar as provas reais de uma conspiração e as provas nunca são mostradas e a polícia roubou as minhas provas, aquelas coisas que a gente já conhece, não dá para levar isso a sério. Isso daí é discurso para alguma base, como disse o Josias, um pouco sem concatenação, é difícil distrair qualquer coisa. Agora, sobre, essa ideia de que o TSE teria dito no passado que o TSE não caça mandatos, né? Que é uma frase do ministro Gilmar Mendes descontextualizada, né? Em que ele diz, o TSE não existe para caçar mandatos, mas calma, não significa que o TSE tem uma jurisprudência no sentido de que não se caça mandatos de chefe do executivo. Pelo contrário, significa que para caçar mandatos de chefe do executivo é necessária uma situação absolutamente excepcional. Agora, nós não estamos diante dessa situação. O Bolsonaro não é um chefe do poder executivo. Aliás, talvez a única coisa que dê força para o TSE é para julgar como está, como se espera que ele julgue, né? Como é no sentido de caçar os direitos políticos do Bolsonaro. A única razão pela qual a gente está vivendo esse momento, talvez, seja porque o Bolsonaro não foi reeleito. Porque, de fato, caçar o mandato de um presidente reeleito é muito difícil para um tribunal. Caçar o mandato de um presidente que cometeu crimes e que não conseguiu a reeleição, isso é possível, isso é uma exigência, inclusive, de qualquer estado de direito quando tenham sido praticados atos abusivos, atos violadores do sistema político eleitoral. Então, talvez, né, como disse o Josias, esse papo de bêbado, né, essa conversa desconcatenada seja a consequência de o Bolsonaro perceber que, de fato, não tem uma saída jurídica para ele, porque o direito, ele é muito claro, não tem uma saída política para ele, mas aí isso vai depender de como que os anos vão se desenvolver e talvez a saída seja, de fato, fazer propaganda de lanchonete nos Estados Unidos. Mas aí isso eu já não consigo avaliar, Fabiola.